Música Boas Splitters, sejam bem-vindos ao Split Screen Eu sou o Rui Parreira e hoje trago-vos War Tile Ora, trata-se de um jogo indie produzido por uma pequena equipa dinamarquesa Chamada Playhood Project E eles basicamente vieram a maior parte da IO Interactive A produtora de Hitman e Kenan Lynch E esta é uma proposta direcionada para os amantes de miniaturas Daquelas miniaturas tipo Warhammer De jogos de tabuleiro que se pintam e depois se jogam Ora bem, como podem ver aqui As figurazinhas, muito engraçadas Inspiradas como se não fosse um estúdio da Escandinávia Nos Vikings, nessa cultura nórdica E tem cartazinhas de poderes E eu já fiz aqui o tutorial e é muito giro este jogo Ora bem, The Mountain Pass Eles estão com uma campanha no Kickstarter E isto é só uma demo que até está disponível Portanto, é uma pré-alpha Portanto, vamos aqui começar Temos que meter 3 unidades Muito bem Todas elas têm um estilo ready to go Ainda está aqui muito Play Solder Estas coisinhas Ainda tem aqui umas coisas básicas E basicamente os níveis Que são muito bonitos E são construídos com hexágonos Tal como os jogos de tabuleiro E, como podem ver É como se estivessem a jogar um jogo de tabuleiro Podem redupliar o cenário Cheio de texturas De um ambientezinho Muito porreirito Ok? E basicamente vocês têm que Recolher Uma espécie de mana Olha lá Battle Points Portanto, para usarem as cartas Precisam E de comprá-las precisam Das Battle Points Que são estas Heal a single one E decorar uma Ok, tudo cura estas É isso? Ok Então, vamos lá Onde é que estão as nossas unidades? A ver se eu Começamos aqui E vocês podem Tem aqui uma série de atributos da personagem Ok? Energia O escudo Isto ainda está muito bem definido E temos A característica desta Personagem Cada uma delas tem Uma carta muito própria Ok? Escudo E ao longo do cenário Aqui têm cartas com os objetivos Cross the pass Portanto, temos que ir aqui pela passagem E basicamente Podem pegar nas miniaturas Estão a ver? Eles têm É por turnos Podem fazer as vossas jogadas Como não há inimigos Podem continuar a jogar E os pontinhos Nos hexágonos É Ok? Reinforcements Ah, porreiro Ah, Reinforcements Os inimigos Descubir Basicamente Vocês não interferem nos combates Vocês apenas Posicionam As personagens Por exemplo Esta está levada a Metem-se aqui atrás Está levada a torre Ok? É como se estivessem a brincar Com os bonequinhos Na No tabuleiro O que é que se passa aqui? Se a gente for aqui O que é que acontece? Ou entramos cá dentro Do edifício Olha que engraçado Ih, está aqui loot Loot é fixe Ok? Uma arma Estão a ver o potencial deste jogo? Isto parece-me muito giro Estava eu a dizer que isto tem uma Está Está com uma campanha No Kickstarter Eu vou deixar o link E vocês podem sacar esta DM E jogarem Verem por vocês próprios É um jogo Que me parece Simples de aprender Mas provavelmente Estão a ver Agora há aqui a passagem Com estes tipos Ok Aqui Vamos aqui lá Sem atacar aqueles gajos Já chamou a atenção aqui De Oh, está daí Será que consigo? Ok Estes estão bem Ok, já aqui está o outro O reforço O que é que temos aqui? Sai daí Pá Tu vais ajudar aqui Ok, engraçado Os detalhezinhos Conseguimos? Ok, a câmera aqui não é mais Podem aproximar-me a pensar Então Acho que quem morreu foi o meu personagem Ok E de qualquer forma Wow Só já tenho uma As coisas começam a aquecer Não é? Há aqui uma coisa Pronto Eu ainda não percebi Como é que se vê A energia das personagens Pronto Eu curei Comprei 5 Com 5 Battle Points Ok Cumpri o objetivo Aqui mais um objetivo Aqui mais um objetivo Ok Matámos-o Aqui estamos Mais uns Battle Points Só que eu estou sozinho Com esta personagem Objetivo Ok Livre de dar 5 prisioneiros Estão aqui em cima Todos representados Vamos começar por entrar Aqui dentro Vamos ver o que é que acontece Temos aqui o loot Ok 2 moedinhas Para que é que isto serve? Ok Só para o Meiru Para comprar o upgrade Ok Opa Ok Defendi Ok E agora Ainda não percebi Se é esta bola Aqui na base Vou aqui experimentar Curá-la A ver o que é que acontece Ai não tenho Bolas Acho Acho que não vou passar esta Estava aqui Tenta a perceber Olhando para os companheiros Deixe-me meter aqui É pior Ok É a bolinha Vai diminuindo o tamanho Ok Só está uma pinta Ele defende Não tenho Não tenho como Como usar as cartas Ok Agora já estou a perceber Ok Faleci Resume Não sei se aconteceu alguma coisa No início Vou jogar mais um bocadinho Para vocês Verem este ambiente Mas convido-vos A sacarem vocês A demo Se gostam deste género Nos jogos Eu acho o máximo Isto pode ter aqui Um potencial Sem Sem presa Que fosse Para o caminho Do coleccionismo Desbloquear Criar uma campanha Em que Desbloqueássemos Mesmo Para o meta Objetivo De completar uma coleção Fora das partidas Mais um modo histórico Isto eventualmente terá Isto tem vários capítulos Este jogo tem muito potencial Porque parece-me ser muito simples Estão a ver Afinal a bola de energia É esta aqui Não era muito intuitiva Mas depois de aprender Ficamos a perceber Ok Vamos lá dentro Olá Tantos Ah tantos Ah pá Que confusão Pensei que tinha entrado Só com um Estão a ver Comitamos aqui A personagem Balinha azul Não há hipótese Com eles Ok Foi Vamos aqui buscar o merecido Então pá Não Porquê que ser isto Ah mas este não tem nada Cá dentro Há bocado tinha marca Muito bem Vamos continuar Aqui estão Os bonecos Não vou aqui pela torre Vou aqui por trás Agora desta vez Vamos fazer aqui Uma estratégia diferente Não sei se clicamos nele Ele mostra-nos Para onde é que está virado Não Já o boneco O outro Já se virou Ok Aqui já este Ok Sim já quito um dois Ok Ele vai embora Vou curar este Vão ver A bola aumentou Tá ia demorar muito Estava a ver A câmera irá atrofia um bocadinho Já estamos aqui Fazer outra rodinha Ao tiro Estava a botarmos Tá Não Vamos ir daqui Oi Já Cumprimos o objetivo E já destruímos Ok Novo objetivo Então é Eliminar Temos aqui Lute Comendinhas Ok Eu preciso curar Ok Temos 10 pontos Já percebi Temos que libertar os prisioneiros E vamos fazer aqui Agora não tenho nenhuma carta Vou fazer aqui um Não vou fazer nada Tenho 10 pontos Para gastar Aqui Com duas cartas Strike of lightning Não é? Já sei que vamos entrar ali Na torre E vamos ter que levar Com os tipos Se calhar Vou meter quem tem mais energia À frente Como é este Ok Então Matamos um Tomemos para aqui Estão os 3 rodeados Este é que é perigoso Ok Ok Não tenho Já tenho aqui Vai Ataque o gajo Mas pá Então Gajo ainda me vai matar este Bom Vamos embora Está aqui um prisioneiro Ok Vai buscar aqui a cartinha Aqui o loot Uma arma Aqui está um prisioneiro Não está Só que podes ir aqui Salvá-lo Ok Estamos aqui no soro Sim Não estava mesmo ao pé Ok E agora Não há caminho aqui para dentro Temos que sair outra vez Não é? Vai ser assim com uma Eu preciso de pontos De battle points Não sei como é que se ganha Entretanto Battle points Então Temos tantos Recebemos reforços É? Agora somos 4 Ah pá Muito bem Então temos que subir aqui para cima Vamos ver Os mapas até são grandidos Vamos subir aqui em cima Está ali um tipo Aqui mais X Isto ainda está cheio Pessoal Ok Parece-me ser um prisioneiro que se juntou a nós Aqui todos mais ou menos juntos O prisioneiro vai à frente porque tem mais energia Não se pode nem atropar uns aos outros Isto Ok Podem clicar nestas coisas para destruir Ok Vocês à mão Vamos tirar estes tipos daqui Para que sejam destruídos Ok Não Vamos voltar primeiro ali Aquele Falta um Ah pá Esqueci-me deste gajo Tu vai lá para dentro Ah matou o gajo Estamos Ok Ganhei action points Está bem Mostrares outra vez A câmera que não é assim muito intuitiva Mas Este aqui está quase a morrer Eu queria usar estes Queria usar aqui Heal Mas não tenho action points Não sei como é que se ganha Durante a partida Mas não convence avançar muito Este tipo está muito aliado À sua espera Isto não dá Não O que é que se passa aqui Até não dá Para empurrar Para empurrar Então Ok Será que este Não Não dá para fazer nada Estranho Bom Estou a fazer Com a coisa mal Hello Estou a estar chegando para canhão Meu Não Não capisco Será algum bug Não 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 Se não me dá para fazer aqui qualquer coisa Que eu não apanhei Vamos ficar aqui a morrer Mas pronto Já puderam ter uma ideia Eu não vou avançar mais Porque acho que Não vale a pena Estar-vos a mostrar mais Desta versão para alfa Isto é uma demozinha Agora supostamente derrubávamos isto não era? parece-me básico derrubávamos isto e isto é inimigo depois íamos salvar mais prisioneiros vamos ver o mapa tal, tal, com objetivos e pronto isto é War Tile pessoal quem gosta de Warhammer das miniaturazinhas de quem tem aquela paciência para pintar e fazer coleção este é como se fosse o vosso tabuleiro um tabuleiro virtual onde vocês podem colocar as vossas figuras e jogar com objetivos, com uma campanha eu posso-vos mostrar aqui no menu já agora talvez este é o mapa geral ok temos aqui supostamente isto é para mostrar o jogo, mas não ah, e eu nem fiz conversão com esta ok pode-se gastar aqui pontos é isso mas pelo menos isto ainda não está disponível eu apanho aquelas moedas durante o jogo supostamente para caracterizar caracterizar aqui as personagens não sei se temos que meter aqui alguma coisa mas pronto ou então temos que meter ali mas não não é não é isso e aqui é a vossa coleção de cartas podem jogar durante a partida ok o jogo ainda está muito verdinho falta-lhe aqui uma série de coisas podia perfeitamente ter umas dicas durante o jogo para acompanhar o jogador no início apesar de ter aqui um tutorial em que vocês vão aprender estas mecânicas base vou ver aqui King is watching ok e pronto pessoal vocês podem passar na página do Kickstarter do Wartile está lá a DM eu vou deixar o link na descrição e obrigado por assistirem façam um like subscrevam o canal e vemos no próximo vídeo um grande abraço o próximo vídeo Obrigado.